A idade do ferro e a importância dos Sepúlveda são só algumas das curiosidades que podem ser conhecidas no 32º livro do autor mecedense e pesquisador da história do concelho, Rui Rendeiro Sousa, este que conta a história da freguesia da Mendoeira, uma localidade peculiar onde há registros humanos de há pelo menos 3 mil anos. O caso particular da freguesia da Mendoeira, que tem várias particularidades, o livro de facto chama-se Da Idade do Ferro, mas de facto a Mendoeira apresenta a particularidade de ter uma presença humana desde há pelo menos 3 mil anos, mas que já será obviamente abordado. A Mendoeira é uma terra muito peculiar com 4 aldeias, das quais obviamente não desmerecendo as outras ganha um particular destaque Pinho Velo, que foi um concelho, e provavelmente um dos mais pequenos concelhos deste país. O que há de destacar aqui é que para lá de um povoado, que é provavelmente, e as palavras não são minhas, são de outros autores, o mais imponente de todo o Nordeste em termos de romanização, há algumas figuras das quais se destacam, obviamente, a família Sepúlveda, que foram importantíssimos nas guerras liberais, e há também a particularidade nesta freguesia, ao contrário de outras, que quem de facto mandou nesta freguesia durante muitos anos foi o arcebispado de Braga. Quanto à sede da freguesia, a Mendoeira, a origem do nome não engana. Não obrigatoriamente que tivesse a ver com a abundância de amendoeiras aqui. De facto, quando em determinada altura, em época medieval, se nomeavam o local, era pelo sinal mais particular na paisagem. Ora, é evidente que nessa altura, porque a primeira vez que nos aparece referenciada a amendoeira, que é há mais de 760 anos, em termos documentais, a primeira vez que nos aparece é com este nome e, portanto, haveria aqui seguramente uma amendoeira que se destacaria na paisagem para lhe terem dado este nome. Este livro contou com a colaboração dos dois coautores, Alexandre Alves de Sousa, que ficou a cargo de desvendar a história medieval da freguesia, e Elizabeth Vinhas, a história da arte. De facto, dois dos documentos mais antigos de todo o distrito de Bragança, uma grande presença da sede de Braga durante todo o período da época medieval, alguns cavaleiros e também alguns, depois o rei mais tardiamente. Mas, de facto, é uma freguesia que tem muitos poderes em confronto e que se vai desenrolando ao longo da história, até depois, de facto, essa praga ter sido expulsa daqui. Eu, neste livro, vou falar de coisas que, infelizmente, já não existem, porque o livro termina no século XVII e eu vou falar de obras do século XVI que já não chegaram até nós, mas que há documentação que nos fala delas e são vestígios importantes porque falo, sobretudo, de pintura mural, que é uma realidade que hoje já não existe muito e que precisa urgentemente de ser conservada e serve aqui como uma espécie de lembrete das pessoas do que é que já tiveram nas suas igrejas e quase como para protegerem o que ainda têm para que não se volte a perder. Portanto, eu vou falar de coisas que já não é possível ver, mas é sempre bom recordar. Para o presidente da Junta de Freguesia, este é um registro importante para a população ficar a conhecer mais sobre o passado da sua terra. E nota-se a adesão das pessoas que estão a aderir porque, de facto, é o primeiro livro que a Junta de Freguesia está a promover e vai editar. Portanto, acho que vai ser um bom motivo para as pessoas aderirem e comprarem. Nós temos um basto historial com as polvidas, com as gravuras que há em Pinho Belo. Portanto, temos tudo para termos aqui uma boa história e para publicar um livro novo. A Mendoeira, Gradíssimo, Latens e Pinho Velo, da Idade do Ferro aos Sepúlveda, desvenda a história da Freguesia até ao século XVII. Sairá posteriormente um segundo volume, no qual se vai dar destaque à importância dos Sepúlveda na resistência às invasões francesas, na Revolução Liberal e na Primeira Constituição.